Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Acarismo, meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês a como montar um filtro aqui para lagos, pessoal já tá com água, tá com tudo, vai sair vídeos ensinando a montar o lago, colocando os animais colocando a água, regulando os parâmetros e tal, aguardem por novidades mas no vídeo de hoje o foco é falar sobre o filtro o filtro do lago, pessoal, é o que vai deixar o lago propício aí para os animais e tal existem algumas técnicas específicas para você montar o lago, para montar o filtro do lago e a gente vai falar disso no vídeo de hoje, né? Então agora, bora para o vídeo Pessoal, antes de mais nada, queria falar para vocês que todo o projeto desse lago a gente fez em parceria aí com o canal do Rafael, o canal do Aquarista Amador por Rafael Roden e ele ajudou muito a gente a montar todo esse lago, montar a estrutura do filtro, toda a hidráulica e tudo mais todas as dicas que eu vou passar para vocês hoje aí foi com a ajuda do Rafael lembrando que ele também, além de influenciador e youtuber, ele também agora tem loja online ele monta projetos de lago, igual a gente faz projetos de aquário se você quiser entrar em contato com ele, acesse o nosso site dele que é aquaristamador.com.br Então, agora bora lá para todas as etapas da montagem do filtro, bora lá então Vamos lá então pessoal, vamos separar por tópicos aí as dicas que eu vou dar da montagem do filtro do lago lembrando que é um assunto bem complexo, tá? Eu vou passar bem por cima caso vocês queiram aí uma ajuda maior de um especialista entre em contato com o Rafael, beleza? Bom, o primeiro tópico é sobre como escolher o compartimento de filtragem, né? Bom, não existe uma regra única de como escolher o compartimento o mais importante é você seguir a regra de fazer um compartimento com cerca de 10% do tamanho do lago no caso do nosso lago aí, a gente viu depois que tinha em torno de 4 mil litros reais então tinha alguma coisa entre 4 a 6 mil litros então o filtro tinha que ter entre 400 a 600 litros mais ou menos podia ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas é recomendado que não seja muito diferente disso para lagos desse tamanho, pessoal, vocês podem usar tranquilamente aí uma caixa d'água grande se tem caixas d'água aí, tipo essa que a gente pegou aí de 500 litros, aí é bem tranquilo existe outros tipos de caixa mais retangular, quadradas, enfim então para lagos que não sejam muito gigantescos aí vocês podem usar tranquilamente um filtro deste tamanho, tá? um compartimento de filtragem deste tamanho o segundo tópico é o posicionamento do filtro em que lugar vocês vão colocar, né? existem alguns tipos de posicionamento de filtro o que vamos usar aqui no nosso lago é o que fica na mesma altura do lago ele fica com uma camada um pouco mais alta aí a base dele para ao colocar a caixa d'água com a altura que ela tem em cima dessa base aí de terra, enfim vai ficar exatamente na mesma altura do lago assim a água vai entrar na mesma velocidade que ela vai sair então as bombas vão estar expulsando a água para fora e essa sucção das bombas vai ser puxada por dentro com as flanges, tá, pessoal? existe outro método aí de você fazer o filtro externo por cima vai ter uma bomba que ficaria dentro do lago ela jogaria a água para dentro desse compartimento pode ser uma caixa d'água ou qualquer outra coisa e a água cai por gravidade eu particularmente não gosto desse modelo porque você perde muito da vazão da bomba, tá? então eu prefiro mais esse modelo que o filtro fica na altura aí do lago, tá bom? o terceiro é sobre a hidráulica do lago um ponto muito importante, né? que canos escolher, a espessura deles e tal a gente tem dois principais conjuntos aí primeiro é a sucção da água, né? a água que vai entrar do filtro para o lago e depois a gente tem os canos de retorno, né? que vão se ligar com as bombas para a sucção eu recomendo sempre que vocês utilizem canos de 50mm pelo menos, tá? para fazer essa flanja aí que vai ser o buraco onde vai conectar o filtro com o lago no laguinho que é esse ponto lá de 100 litros eu coloquei uma dessa e mesmo assim usa bastante dela, tá? pessoal, usa pelo menos uns 70% dela com uma bombinha de 3.000 litros por hora para esse nosso lago aqui desse tamanho estamos utilizando três flanges de 50mm de acordo com a vazão da bomba que vocês forem comprar e tudo mais é sempre bom ir colocando mais aí depende do tamanho do filtro que vocês forem usar enfim, tem várias questões importantes a serem levadas em consideração mas sempre utilizarem várias flanges aí de 50mm principalmente para lagos maiores, tá? o retorno eu recomendo que vocês façam de pelo menos aí uns 32mm ou até um pouquinho menor que isso porque aí vocês ganham pressão no retorno dessa água e com pressão você melhora a circulação do lago, tá? então como é que a gente fez aí? vocês estão vendo o desenho por cima a gente tem a caixa d'água então tem as três flanges por dentro, né? e tem os dois retornos que na verdade a gente fez dois lados, né? de 32mm também um foi para um lado onde vai pegar o UV com bypass e tudo mais que a gente já vai explicar logo na sequência e do outro lado fez o retorno e também a cascata do lago, tá? eu gosto de fazer assim usar mais de uma bomba inclusive a gente já vai falar sobre isso para você poder ter vários retornos diferentes aí você melhorar a circulação do lago ao invés de ter apenas um retorno ou só na cascata, por exemplo, tá pessoal? e basicamente é isso não tem nada muito complexo vocês devem colocar esse cano aí rente onde vai ficar o lago um pouquinho acima ou mais ou menos na altura aí da superfície do lago, tá? onde vocês vão cobrir com pedras depois com a lona, enfim mas o básico é esse lá no vídeo como montar um lago a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da lona e outros quesitos aí, tá bom pessoal? e também a bomba em cima a gente usa a espinha de gato aí que a gente chama, né? para fazer uma sucção melhor só que também isso daí é mais um detalhe eu não vou entrar muito no mérito aí vocês podem ver por cima como é que ficou depois que se você quiser com mais detalhes você pode entrar em contato com o Rafael que ele vai explicar com mais calma sobre como fazer um filtro eficiente aí essa sucção eficiente, tá pessoal? agora vamos para o quarto tópico que são os elementos filtrantes e equipamentos, tá? como escolher as bombas do lago, pessoal? recomendo que vocês comprem uma ou mais bombas que juntas somem entre 3 a 5 vezes a litragem do lago pelo menos, tá? vamos supor que o seu lago tenha 1.000 litros se você multiplicar por 3 você vai ter aí pelo menos 3 de 3 a 5, 6 mil litros por hora de bomba, tá? pelo menos isso se você tem um lago aí de 10 mil litros você já vai precisar de bombas de 30 mil litros hora pelo menos a soma delas, tá pessoal? então sempre vocês têm que levar isso em consideração que realmente é muito importante no caso do nosso lago aí tem entre 4 a 6 mil litros de água 4 mil litros e poucos reais a gente utilizou duas bombas da Oceantec AEC e DC 9.000 juntando as duas da 18 mil litros que dá mais ou menos aí entre 3 a 5 vezes a litragem do nosso lago, tá? por que AEC, DC e por que que não AXT que é mais baratinha, Thiago? as bombas como elas são reguláveis você consegue primeiro regular isso é óbvio, né? se acontecer algum dia aí de secar o filtro elas não trabalham com a parte sem água então elas não vão queimar não vão assim você vai perder a bomba por causa disso se você quiser diminuir um pouquinho a vazão se a gente ficar muito forte pro bypass do UV que a gente vai explicar na sequência enfim, você pode diminuir a vazão delas e as bombas eletrônicas você também pode ligar no break se em algum momento aí ficar, sei lá um dia inteiro sem luz e às vezes acontece isso é raro mas às vezes acontece você vai você tem uma grande chance de até perder os peixes do seu lago e aí você poder utilizar uma bomba que vai no break é muito importante então a Ocean Tech tem essa linha de bombas aí tem um vídeo que a gente fez inclusive de como escolher as bombas pro aquário ou lago eu vou deixar o card aqui em cima, tá? tanto a AC quanto o DC vocês podem ligar no break a questão é que a DC aceita um pouco melhor por ela ser bivolt e ela também aceita além de 127 aceita 220 e ela aceita também aqueles abastecimentos elétricos que são mais variáveis e tudo mais as bombas aceitam não é que elas não aceitam mas elas podem ser danificadas com isso a DC já é melhor neste quesito e por isso estamos utilizando as duas em conjunto beleza? bom, agora vamos pra parte das mídias biológicas a filtragem biológica do sistema normalmente a gente deixa na parte de baixo do filtro, tá? a gente não colocou mas vocês podem colocar uma gradezinha embaixo pra ela não ficar na parte de baixo mesmo do filtro com os resíduos que vão ficar na parte de baixo o importante é vocês usarem mídias de alta eficiência e mídias que vocês puderem misturar para bactérias aeróbicas e anaeróbicas que aí você vai remover amônio, nitrito e também nitrato e eventualmente fosfato do seu aquário também e pra isso estamos utilizando três tipos de mídias diferentes nesse lago primeiro as mídias da Ifang que são mídias esféricas que vão incubar bactérias anaeróbicas e também aeróbicas a Ifang hexagonal que é a mídia que a gente mais conhece que na verdade é um cilindro que é uma mídia de alta eficiência também e as duas em conjunto inclusive a Ifang é nova no mercado brasileiro mas é uma ótima marca e a esférica da Ifang substitui a rolobil da Maloy Has que já está há um bom tempo aí fora do mercado justamente por ela ter a parte chocca por dentro e simcobar as bactérias anaeróbicas tá pessoal além disso a gente está colocando as mídias da Oceantec nanoringues aí que tem altíssima eficiência segundo a Oceantec trata até 3 mil litros de água é claro que a gente quando eles falam isso é com poucos pesos e tal então a gente está colocando algumas caixas da nanoringues aí elas tem vários tipos diferentes elas se complementam assim ocupam bactérias de tipos diferentes então a gente vai conseguir aí com essa mistura de mídias vários tipos de bactérias diferentes que vai ajudar na filtragem do nosso lago lembrando que isso é muito importante aí que é o que vai degradar amônio, nitrito, nitrato enfim por fim as mídias da Induspharma C22 aí que é uma mídia parece uma aquela cartucho de magno enfim e também é uma mídia que também vai se instalar bactérias aeróbicas e anaeróbicas e juntando um pouquinho de tudo aí em vez de comprar uma só eu gosto de misturar um pouquinho as marcas os tipos porque a gente consegue uma eficiência de vários tipos diferentes na filtragem mecânica normalmente logo a gente coloca manta acrílica e outros tipos de mantas no geral eu estou usando dois tipos de manta aqui o Perlon da Ifang também e a manta da Ifang é uma manta que parece um tapetinho inclusive o pessoal vai até brincar com isso mas é uma manta que foi testada justamente para a filtragem mecânica do aquário e o legal é que ela meio que substitui o Perlon no sentido que é totalmente renovável você pode lavar diversas e diversas e diversas vezes que você consegue reutilizar e não ficar entupindo ao contrário do Perlon que você tem que até dá para reutilizar mas ele acaba saturando acaba ficando menor menos eficiente aí você acaba tendo que trocar então a gente está utilizando um pouquinho dos dois aqui no nosso lago e no caso a manta como é menor a gente está colocando justamente onde está tendo a queda do filtro e por fim vamos falar da esterilização do nosso lago a gente fez um combo de UV com ozônio que são esterilizadores antigamente não se utilizava muito mas depois que começou a utilizar hoje em dia é muito difícil você encontrar um lago de alto nível sem UV e ozônio eu não vou entrar no mérito para que eles servem exatamente como é que eles funcionam a gente tem um vídeo completo da série Aquário Marinho de AZ tudo sobre o filtro UV e tem outro tudo sobre ozônio que eu vou deixar o card dos dois aqui em cima caso você queira se aprofundar mas a água ao passar sobre o UV e o ozônio tudo que está lá dentro tipo bactérias esporos de água etc vão sofrer uma reação e não vão conseguir se proliferar mais pelo aquário no caso do ozônio ele de fato destrói e no UV ele meio que não deixa mais eles proliferarem e quando junta os dois quando o UV passa por dentro do ozônio fica mais potente ainda e há nos segredos para deixar os lagos com água tão cristalina porque você mata muita coisa que tem na água e mesmo assim ainda consegue manter as bactérias benéficas na parte do substrato rochas nas mires e tal e você consegue uma água muito limpa e cristalina sem odor você pode até nadar dentro do seu lago enfim muitas pessoas estão usando isso inclusive em piscina para substituir o cloro tá pessoal o UV aqui seguir a recomendação do fabricante porque no caso de lagos o mais importante é deixar o cristalina e remover aí mais algas enfim então a gente está utilizando o UV de 32 watts da Ocean Tech é um UV de altíssima eficiência que funciona muito bem o Rafa também usa esse filtro V nos lagos dele tá em conjunto estamos utilizando o ozônio para escolher o ozônio vocês podem escolher entre 2 a 3 litros do aquário no caso do nosso lago aí como tem 4 mil litros a gente está utilizando mais de 12 mil litros aí então poderia ser algo entre 8 a 12 mil litros tá e em conjunto para utilizar os dois tá o UV a água passa por dentro dele mas o ozônio não passa por dentro não tem uma câmera que passa por dentro aí você tem que utilizar uma coisa chamada bypass bypass é isso que vocês estão vendo ele tem um cano normal com registro só que ele também tem uma curvatura com T onde vai ter esse plastiquinho esse plastiquinho quando a água passa com bastante pressão ele vai sugar o ar da que está seja o ar que está fora ou enfim como o UV ele solta o ozônio o ozônio vai ser puxado pelo bypass por esse plástico já que a bomba vai estar saindo com uma boa pressão e vai entrar dentro da água da tubulação da hidráulica e depois vai passar pelo UV e passando pelo UV ele vai esterilizar tudo e sair já sem ozônio enfim dentro do lago tá então é importante vocês fazerem esse sistema em conjunto um com o outro e por fim vamos falar sobre a cascata não existe requisito específico usar como fazer uma cascata é basicamente com hidráulica com bomba pessoal a bomba vai sugar do filtro ou do lago vai mandar pra cima e vai cair a água é basicamente isso aí a criatividade é o limite vocês podem fazer a cascata de várias vezes limpiando rochas vocês podem grudar elas pra elas não caírem enfim a gente fez uma cascatinha bem simples aqui a nossa hidráulica tá saindo de um lado e do outro tá saindo pra cascata a gente colocou uma rochinha aí pra dar uma quebrada e não ficar fazendo tanto barulho então é mais vocês saberem como esconder os canos e também se atentar ao barulho pra não ficar muito barulhento e você não conseguir ficar perto do lago principalmente se ele ficar perto aí de uma casa ou uma coisa do gênero tá pessoal mas é basicamente isso essas são as dicas gerais que eu dou pra vocês na hora de montar um filtro de lago beleza? é isso então galera o vídeo de hoje ficou por aqui na semana que vem sai o vídeo montando o lago em si toda a etapa da montagem dele e no outro sai colocando os 4 a 6 mil litros de água pra depois começar a colocar os peixes também é isso aí caso tenha alguma dúvida não se esqueça de acessar o site do Aquarista Amador aquaristamador.com.br caso vocês queiram fazer um projeto de laguinho com o Rafael é isso aí e até a próxima tchau 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 tchau